Eu estou aqui para dar um testemunho, na verdade, do lado de cá, de como é ter um parente, no meu caso, o marido, acidentado, porque não seguiu as regras e não seguiu o treinamento que foi dado a ele na empresa, ocasionando um acidente grave com o caminhão. Meu marido é motorista de caminhão há muitos anos, de uma empresa grande e há algum tempo ele sofreu um acidente grave. Bom, não foi só um acidente, gente. Na verdade, a vida dele toda mudou. E não foi a vida dele que mudou, foi a minha. Foi a minha, foi a dos filhos, foi a da casa, foi tudo. Tudo mudou, porque nós tivemos que nos adaptar a ele. Ele ficou inválido, né? Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dar banho, eu tenho que colocar fralda, eu tenho que dar comida na boca. Eu não tenho mais o meu amigo, eu não tenho mais o meu companheiro, eu não tenho mais aquela pessoa alegre, cheia de vida. Por quê? Porque ele decidiu que sabia mais. Ele decidiu ir além e deixar de lado todos os conselhos que foram dados, além dos conselhos técnicos. E isso, gente, acabou com a nossa vida. Então, assim, acabou com a vida dele que tá lá em cima da cama? Não, acabou. Mas acabou com a nossa. Uma família inteira foi destruída por causa disso. Vocês têm noção? Vocês não têm noção. Eu acho que ninguém nunca disse nada do lado de cá, mas, gente, é sofrido, é doído. Antes de você pesar seu pé no acelerador, antes de você entrar numa curva com um pouco mais de, né, o caminhão com um pouco mais de velocidade, pense bem. Pense em quem tá esperando por você em casa. Pensa na tua família, pensa nas pessoas que te amam e que dependem de você. Não é só depender fisicamente, não, do dinheiro, das coisas, não. Depender emocionalmente. Tem planos com você, tem uma vida inteira pela frente que foi dedicada, um casamento lindo, filhos maravilhosos. E agora? E agora o que a gente faz? Então, gente, eu vim aqui pra dizer pra vocês, por favor, não vão além dos limites, não pensem que sabem tudo e sigam as regras. As regras foram colocadas justamente pra que não aconteça esse tipo de coisa. Não aconteça esse tipo de coisa. É só isso que eu tenho pra dizer.